Aê, é o mago da 17 Hoje tem bailão aqui na 17 Hoje tem bailão aqui na 17 Pronta essa safada que hoje a noite promete Pronta essa safada que hoje a noite promete Hoje tem bailão aqui na 17 Hoje tem bailão aqui na 17 Pronta essa safada no clube da 17 Pronta essa safada no clube da 17 E hoje a noite promete No baile do Bega, a noite promete No baile do Bega, a noite promete Que hoje a noite promete Piranha da 17, vou te passar a visão Piranha aqui do Bega, vou te passar a visão Vai jogando bucetão, vai jogando xerecão Passa bucetão na minha piroca dos menócrita de copo Vai jogando bucetão, vai jogando xerecão Passa bucetão na minha piroca dos menócrita de plantão Vai jogando bucetão, vai jogando xerecão Passa bucetão na minha piroca dos menócrita formadão Pog-pog-pog-pog-pog, e nós xerec Pega o copopota que vai tocar beat dominó Detei leque, ô bravo da fortaleza No baile do mega, a noite promete No baile do mega, a noite promete E hoje 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 a noite promete Aê, é o mago da C7 O motorista do trem bala, pô Detei leque, ô bravo da cachorrada